Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil, esta bagaceira de canal. Se você é um seguidor recorrente, muito obrigado, agradeço a sua visita e o seu like. Se você não é, já se inscreva aqui e acompanhe a gente. Hoje, como vocês viram aí no título, vou falar sobre a Shotokan, essa carrentilha queridinha que tem sido objeto de desejo de muitos pescadores e eu garanto para vocês, é uma baita aquisição. Então, acompanhe aí, eu vou mudar a câmera de lugar e nós vamos falar especificamente da Shotokan hoje. Vou falar sobre as aplicações delas, características e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse material, tá bom? Acompanhe aí. Tá aí moçada, estão as nossas três carrentilhas aí, mas agora nós vamos falar somente da Shotokan. Então vamos tirar essas duas belezinhas que elas serão parte de outro vídeo para vocês. Então fique ligado aí, que todas elas eu vou fazer um review para vocês. Mas hoje eu vou começar pela queridinha Shotokan. Olha só que maravilha. Pessoal, essa carretilha aqui foi a primeira carretilha lançada pela DAICEN no mercado nacional. Vocês viram que a gente lançou ela na feira em 2019. E foi um sucesso, graças a Deus. A gente teve uma repercussão muito boa, muito positiva sobre essa carretilha. Bom, vamos lá. Vamos para as características dela. E aí a gente vai comentando alguns pontos. É uma carretilha de 11 enrolamentos, mais um enrolamento de roletes, tá? É os famosos roletes finos, que são melhores, tá bom pessoal? Corpo em carbono, sistema de freio magnético. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Velocidade de recolhimento 7.2 para 1. É uma característica muito bacana para praticamente todas as pescarias se enquadra muito bem. Uma carretilha que tem uma velocidade de recolhimento considerável já e aplica-se muito bem em todas as pescarias. Uma fricção de 6 kg, o famoso drag. 6 kg é bastante coisa, tá pessoal? É bem forte. Ela possui 3 discos de carbono aqui no freio. E isso dá uma garantia para vocês de um bom freio. Coroa, pinhão e manivelo em alumínio. Manopla em cortiça. É uma característica diferente dela das outras. Eu particularmente gosto muito, tá? Fica muito bonito e também confortável. Ela tem freio, os freios em carbono, como eu falei, os discos, né? Peso 177 gramas. E a capacidade de linha dela, que é o ponto mais importante que eu vou falar para vocês. Ela trabalha aí com 100 metros de linha 0,23. Bom, por que isso pessoal? Tá aqui, ó, né? É esse carretel aliviado que ela tem mais raso em comparação às outras carretilhas do mercado. E também em comparação às outras duas carretilhas da DAISEN. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, ó, para abrir as carretilhas da DAISEN, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem esse pininho, certo? Você puxa ali para baixo. Isso garante que ela não abra. E aí você só rotaciona aqui para baixo. Sacou. Essa aqui é a tampa, perfeito? Aqui a gente já vê os freios, né? Que são o freio magnético, perfeito? Que são aqui esses ímãs, né? Que fazem o freio, perfeito? Aqui também o primeiro rolamento. Vou deixar essa peça aqui. E aqui tem o nosso queridinho carretel muito aliviado e um carretel mais raso. Vocês conseguem ver aí? Beleza, pessoal? E aí também o segundo rolamento do carretel. Bom, pessoal, esse carretel, ele seria um padrão, essa carretilha, né? Ela seria um padrão 70. Então se você for comparar outras carretilhas do mercado aí, por exemplo, uma Curado, ela vai se comparar a uma Curado 70, que cabe 100 metros de linha 023. Pessoal, você não precisa se preocupar, você não vai ficar sem linha. Para você que pesca aí com naré, pesca roubado, pesca traíra, você consegue colocar 100 metros de linha 023. Então se você usar uma linha até mais fina, vai caber muita linha, tá bom? Mas a ideia dela justamente é para que você não precise fazer cama e não gaste muita linha do seu carretel. Você pode comprar aí um carretel de 200 metros, que é o padrão do mercado, você consegue colocar duas vezes aqui nessa carretilha e assim você acaba economizando seu dinheiro, né? Então é uma boa opção. Vou mostrar um detalhe para vocês das carretilhas da DAISEN e eu quero que você pegue sua carretilha aí e faça isso. Não sei se vocês conseguem verificar lá dentro, mas a gente tem um rolamento ali no pinhão, tá vendo? É, pessoal, essa é uma diferença das carretilhas da DAISEN para as outras do mercado. Isso é importante você analisar quando você vai comprar uma carretilha. Ela possui o pinhão apoiado por dois rolamentos. Quando você pega uma carretilha e pode fazer isso aqui, ó, e ela é suave, ó, não dá tranco, não faz barulhos, é porque o pinhão é apoiado por dois rolamentos, tá, pessoal? Isso faz uma diferença muito grande. Pegue sua carretilha aí, tire o carretel e faça esse movimento aqui. Se ela trancar, é porque ela não tem o segundo rolamento de apoio do carretel. Isso não é demérito quanto a ser ruim, tá, pessoal? Não entendam mal. Não ter é melhor. Se não tiver, não gera nenhum dano, tá, pessoal? Mas esse sistema de pinhão flutuante, ele é muito mais confortável, muito mais macio do que se não tiver, tá? O pinhão, ele fica flutuando em cima de dois rolamentos, diferente dos outros que ele fica raspando aqui no eixo do carretel, podendo gerar desgaste. Então, o fato da gente ter esse rolamento de apoio do pinhão faz uma diferença muito grande na durabilidade e na maciez, no conforto de utilização da carretilha. Então, esse é um ponto diferente das outras do mercado aí. Então, verifique quando você vai comprar uma carretilha, não olhe sua estética. Analise esses pontos, tá bom? Continuando aqui, a manivela em alumínio, ela tem 97 milímetros de comprimento. Toda ponto a ponto. Isso é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito. Toda ponto a ponto. Aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Então, todos os ajustes dela, ponto a ponto. Aqui a gente tem Knobbs em cortiça, que eu, particularmente, gosto muito. Como vocês podem ver, tá muito usado já, porque eu uso muito as minhas carretilhas, já estão com dois anos de uso e estão um pouquinho sujos aqui, mas ainda não desgastaram nem um pouco. Vou colocar de volta aqui o carretil pra gente falar mais algumas características dela. Beleza? Pra fechar, a mesma coisa, ó. Coloca, encaixou aqui. Ah, deixa eu aproveitar e falar pra vocês, pessoal. Então, aqui, ó. Como funciona o freio magnético, tá? Conforme você aperta aqui o freio, esses ímãs aqui, ele aproxima ou afasta mais do carretil, e aí gera o freio por magnetismo. Pessoal, por que a gente optou por ter um freio magnético a não ser um freio centrífico, tá? Pela simplicidade do conjunto e pela garantia de funcionamento de um bom conjunto. A gente prefere ter uma carretilha que funcione muito bem e não dê problema do que colocar um sistema de freio não tão bom, de uma qualidade duvidosa, numa carretilha que é tão boa. Então, a gente preferiu utilizar um sistema confiável como um sistema magnético do que um sistema, às vezes, não tão bom, centrífugo, tá? Não, obviamente existem freios fantásticos, centrífugos no mercado, mas nessa aplicação a gente achou que seria melhor pelo custo-benefício a aplicação de um bom sistema magnético, tá? Pode ficar tranquilo, ela arremessa muito. Eu tenho vídeos aí no canal que mostram ela arremessando e ela não fica pra trás de nenhuma carretilha. Ao contrário, ela arremessa mais do que muita carretilha do mercado aí. E eu boto a prova. Quem quiser, é só falar comigo ou ir pescar comigo que eu mostro pra vocês essa diferença dessa carretilha. Tá bom? Doze enrolamentos. Rolamento, três enrolamentos aqui no eixo, né? Sendo apoio do pinhão por dois enrolamentos. Rolamentos, né, nas manivelas, o que dá um pouco mais de conforto. E é isso aí. Essa aqui é a Xotocan, o xodózinho, a carretilha que eu particularmente gosto muito e utilizo muito nas minhas pescarias. Felipe, aonde você usa? Uso ela no robalo, uso ela na traíra e uso ela no tucunaré. Tá bom? Vai servir muito bem aí também pra pescar piraputanga, matrinchã. Esses peixes com certeza caem como uma luva nessa carretilha. Iscas pequenas, tá bom? Vai ser um diferencial pra ela. Devido a esse carretel raso, você consegue utilizar iscas menores com linhas mais finas. Isso favorece pra você. Tá bom? Então essa aqui é a Xotocan. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Eu vou fazer o possível pra responder pra vocês. Beleza? Essa é a Daicen Xotocan. Se inscreva no canal, deixa seu like e tamo junto. Valeu!